Eles mostram aí as máquinas milionárias que foram levadas de uma fazenda em Alvorada, viu? Um roubo planejado, premeditado. As pessoas sabiam o que queriam levar e sabiam também pra quem queriam vender, hein? Wesley Lemos tá nessa história desde ontem. A polícia conseguiu encontrar mais alguma pista, Wesley, pra tentar descobrir os ladrões dessas máquinas? Conseguiu sim, viu, pá? As imagens das câmeras de segurança, então são as novas imagens que a nossa equipe teve acesso. Isso mostra o momento que esses bandidos estão, então, percorrendo ali perto de Alvorada do Sul com essas máquinas agrícolas que foram roubadas de uma fazenda. Agora há pouco, inclusive, dois tratores foram encontrados em Porecatu por policiais militares. Ou seja, dois tratores já foram recuperados. Três máquinas agrícolas foram roubadas e uma ainda não foi encontrada pela polícia. A suspeita da PM é que pelo menos seis pessoas participaram desse assalto ontem em Alvorada do Sul, em uma fazenda, chegaram fortemente armados, inclusive levaram um caseiro como refém. Esse caseiro foi levado amarrado e encontrado 12 horas depois do crime em Guaraci. Ele estava abandonado ali em um canabial. A polícia acredita que seja uma quadrilha especializada nesse tipo de assalto que realizou esse roubo ontem em Alvorada do Sul. Até agora, ninguém foi preso. Também foi utilizado o helicóptero do BP Moa, da polícia militar, para fazer buscas naquela região para tentar encontrar esses criminosos e também as máquinas agrícolas. Mas agora há pouco, há poucos minutos, então, dois tratores já foram recuperados em Porecatu. Um prejuízo menor, né? Já o caseiro, que foi levado como refém, ele não teve nenhum ferimento e foi liberado ali pelos criminosos após 12 horas desse assalto. Ou seja, um susto muito grande, ele foi levado amarrado como refém. A polícia continua investigando este caso. Uma quadrilha especializada pode estar envolvida nesse assalto que aconteceu ontem em uma fazenda em Alvorada do Sul. Um susto muito grande por lá, Parra, e nós continuamos, claro, monitorando essa situação. O 30º Batalhão da Polícia Militar também faz buscas por toda a região para tentar encontrar a outra máquina que ainda continua sob a posse desses bandidos. Parra? Valeu, Wesley. O desafio da polícia também tem que saber quem que roubou, quem que ordenou esse roubo, né? Porque ninguém chega pegando máquinas pesadas como essa. Duas já foram encontradas em Porecatu. Alô, povo de Porecatu, você que sabe, que tem informações sobre esses bandidos, se são daí ou se passaram por aí, avise a polícia pelo 181, tá? Meio dia e cinquenta, o tempo passa.